Marfim ilegal de elefantes recentemente abatidos está à venda por toda a Europa, denunciou a Havas terça-feira em Bruxelas. A Organização de Ativistas de Defesa dos Direitos dos Animais, entre outras causas, montou uma espécie de museu em frente à Comissão Europeia com 80 peças de marfim ilegal. Foram adquiridas em 10 Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal. 75% do marfim testado pela Universidade de Oxford foi considerado ilegal. Os ativistas dizem que a legislação europeia permite exceções à proibição global em vigor e que está a ser aproveitada para matar mais animais. Um porta-voz da Havas desça. A lei europeia sobre o marfim está desadequada e os elefantes estão a pagar o preço por isso. Precisamos urgentemente de a corrigir, proibindo o comércio de marfim e garantindo que todos os elefantes são protegidos. É preciso travar a caça furtiva e salvar estes animais para as gerações vindouras. A legislação europeia permite o comércio livre de peças anteriores a 1947 ou das peças que tenham certificado de origem entre essa data em 1990. Mais de 30 mil elefantes são mortos anualmente por causa dos dentes de marfim, uma média de 55 por dia.